Olá pessoal! Olá! Tudo jóia? Bom, o pessoal está me pedindo aqui sobre a build de Jade. Então vamos lá para a nossa... quase uma videoaula de Jade, né? Bom, a Jade eu já fiz umas fendas 86, 88 com elas. Não cheguei a fazer fenda muito grande lá na Season 6, se não me engano, que eu joguei com Jade. Mas eu vou mostrar aqui qual que é a sinergia dela, os itens que você precisa para fazer uma boa build de Jade, e também é bom para fazer a masmorra. Eu prometo em breve gravar uns vídeos das masmorras. E tem uma dica, uma novidade aí, já pedi para Blizzard, já quero o meu necromancer. Porque eu vou voltar às raízes de quando eu joguei, gente, em 2002. Acho que foi o Diablo II. Acho por aí, viu? Faz tempo, viu? Bom, vou aqui no meu armariozinho, tá? Eu já tenho alguns vídeos prontos aqui. Eu tenho os Unimassa, Litânia, Aranha, né? Que é o Aracnir, Jade. Bom, eu vou aqui para o Jade aqui. E vamos mostrar aqui o que é essencial do Jade, tá? Bom, a primeira coisa do Jade, um aqui, ó. Vamos ler aqui com bastante calma, tá vendo? Quando a assombração atinge o inimigo, já afetado por assombração, causa instantaneamente o dano equivalente a 120 segundos de assombração. Cefa das Almas ganha efeito de todas as runas e tem a sua recarga reduzida. Poxa, imagina só. Cefa das Almas, né? Todas as runas ao mesmo tempo. Você vem aqui, ó, na escala aqui das runas. Quer dizer, todas essas runas, tá? Vão ser ativadas com a Cefa das Almas. Então você recebe mana, recebe vida, né? Aumenta sua armadura, aumenta sua velocidade e os inimigos ceifados também recebem dano, tá vendo? Bom, agora tem uma grande sacada aqui do Jade, que vamos aqui no Kubodeca Nai. Que é o seguinte, no Jade é fundamental, eu acho, na minha visão. Você tá jogando com Fornalha, tá? Que você vai focar bem nos elites. O Quetzalcó, enxame de gafinhoto e assombração agora duram, causam dano na metade do tempo. Quer dizer, isso aqui vai te dar o dobro de dano, basicamente. E o Convenção dos Elementos, você tem que ficar... ainda não tem um anel tão bom quanto o Convenção, tá? Por enquanto, pra Jade, você vai ter que usar o Convenção dos Elementos. Porque quando ele trocar ali, no caso, o Veneno... Alguns falam que é o dano de gelo, tá? Mas é o Veneno, assim. Você vai dar 260 a mais de dano, é muita coisa. Bom... O Jade, tá? Então, vamos mostrar aqui. Que é o padrãozinho, tá? O meu, acho que tá com Caldeção em todos os itens, sabe? Deixa eu fazer. Bom... A Lua de Jade... Tem o dano em área. Hum... Não sei se eu tenho outra Lua de Jade aqui. Eu não sei se seria o dano em área. Mas como eu não tenho nenhuma outra luva tão boa quanto essa, eu vou continuar com essa daqui, tá? Então, você tem ali o dano crítico, tá? Com 50 e 10 de chance crítico, tá? Excelente. Sem falar que a luva é ancestral, tá? E o dano em área que veio 20. Não... É fraco, não. Bom... A Ombreira, você vai colocar o dano ali em área. Eu coloquei, então deixei o dano em área. Deixa eu me agafar em outros. Que eu deixei que ela veio com 15 já, tá? Bom, aqui, você tem ali... Não tem outra opção, né? Dano crítico, inteligência, tá bacaninha. Então, o seu dano maior vai ser em cima da assombração, tá? Então, você vem aqui, ó. Assombração. Tá? Você vai usar a runa. Ó, inimigos assombrados recebem 20% a mais de danos de seus ataques. Então, você mantém isso aqui que... E é veneno, tá? Então, uma das melhores runas pro Jade, eu acho que é essa daqui. Então, você vai colocar a assombração ali, tá? Eu acho interessante isso daqui, tá? Você pode até jogar também uma coisa que eu percebi que também vale a pena. Que é o seguinte. Se você colocar aqui e substituir, tá? Pelo cinto. Eu também acho uma boa. Então, você pode testar o dois. Tanto o cinto quanto a gerar os carrancos. Porque o carranco vai tancar. Então, quer dizer. Se você tem alguém lá, tancando pra você, entendeu? Porque, quer ou não, você consegue tá jogando a assombração com... Rapidinho com o mouse. Então, eu vou tentar com esse aqui, tá? A calça. Você mantém lá. Inteligência. Põe a armadura, tá? A bota. Não tem nada que seria interessante colocar. Então, eu deixei lá o movimento também. Bom, aqui as ombreiras. Dano venenoso com crítico. Basiquinho, tá? O amuleto. Ó, bem bacana o meu, hein? Tem 17 já de dano de veneno. Crítico tá um pouquinho embaixo. 70, mas... Tem chance de crítico 9. E o meu rosa dos ventos... Já tá com crítico e chance de crítico. Legal. Bom. Meu ninho viu. Tá com dano em área. Deixei. É... Eu tenho uma dúvida com dano em área. Mas vou testar com dano em área. Porque eu acho que... Poderia aumentar um pouco o dano na assombração. Mas eu não quis mexer. Porque dá pra até mexer em conta build. Eu vou deixar por enquanto isso daqui, tá? E minha arma será aqui. Com adversário de ataque. E com... Dano. 2.280 é uma arma muito boa. Bom. Vamos para as... As passivas, tá? Possuídos por espírito. Pra você não morrer. Vantagem sombria. Pra você ter uma redução de cooldown. Bem rápida, tá? Esse aqui é essencial. Esses dois são essenciais. Porque um aqui ó. Seus feitiços vão retornar mana. Você vai gastar muita mana, entendeu? Você tem que ter um retorno de mana frequente. Então a torrente de essências vai manter você sempre com bastante mana. E morte rastejante. Que vai deixar os bichos com bastante feitiço de assobração. E... E a aplicação das piranhas. Mas aqui, pra nós é mais interessante assobração. E a gente não gafanhotos, tá? Então isso aqui vai estar jogando lá nos bichos. Bom. Tiro um. O que você vai ter? Vai ser esse aqui, tá? Só tiramos o mouse, né? Esse aqui é o penenhado, tá? Que eu joguei aqui ó. Meu mouse tá no botão... Do lado... Dereito, ó. Então eu vou botar aqui ó. Será que dá pra gente tirar o mouse? Acho que dá pra ver aqui ó. Eu uso esse. Será que dá pra puxar? Sem arrancar nenhum fio aqui? Não. Olha só, vai passar por baixo dos trecos aqui. Hum... Não dá pra ver se dá pra ver o meu mouse. É... Não dá pra ver. Porque esse aqui ó. Não dá pra ver meu mouse. Que tem um fio... Ele tá passando bem embaixo do microfone. Se puxar... Puxar é perigoso desligar o microfone. Bom. Meu tiro um. Tá? Que é esse aqui. Tá? Ah! Um detalhe. O que eu faço? Pode ver que eu tô dando um tirinho aqui parado. Tá vendo? Eu uso a letra S. Eu uso assim ó. W, E... O W. Tá vendo? Que eu tiro um. O E. O R. E o T. Aí o mouse tá. Tiro dois empenhados. E o tiro um. Tá? Com assombração. Pra eu tirar a parada assim ó. É o seguinte. Eu vim aqui ó. Opções. De tecla. Você vai ter aqui ó. O meu tá no... O meu tá no S. Aqui ó. Forçar a parada. Tá vendo? Eu deixei a letra S. Porque é o seguinte. Ó. Configuração de tecla, tá? Pra quê? Pra quando eu tiver que atirar em alguém. Eu consigo mirar e ó. Entendeu? Isso ó. Isso ó. Fácil e fácil. Tá vendo? Bom. Ah. Ah. Nas passivas aqui tá. Então o que eu tô usando. A sobração. Como eu te falei antes lá. Inimigos assombrados recebem 20% a mais de dano. Ok. Ah. O piranhado. Você usa aqui mesmo né. Piranhas piranhado. Porque ele vai aumentar o dano. Entendeu? Ó. 15% mais de dano. E esse aqui interessante. Eu acho interessante. Tem uns outros aqui. Mas. Eu acho que não são muito bom. Ah. Essa aqui é melhor que tem. Bom. Ah. Depois você vai ter aqui. Que esse aqui. Você precisa ter tá. Aqui ó. Que a sua armadura. Porque a minha armadura não é lá. Tá vendo a minha armadura? Um pouquinho né. Então pelo menos aqui ó. Assombração. Você vai fazer que eles ficam. Ó. Recebem 50% de armadura. Adicional por 8 segundos. Isso ajuda muito na pancadaria. Bom. Você finhar. Você vai usar das almas. Você vai usar de finhar. Tá. Porque isso aqui vai aumentar 10% da sua armadura. Junto com. Apareceu horrenda. Vai fazer um combo. Tá. Aonde. Você vai estar sendo beneficiado. Pela arma. Tá. Então. Com. O cegador aqui. Sagrado. Que vai te aumentar. Tá vendo. 10 vezes. A cegra das almas. Ó. Deixa até aqui. Bom. E o. Espirito que anda. Pfff. Você pode estar brincando com alguns. Tá. Eu. Pode aumentar a velocidade do movimento dele. Eu prefiro do que esse aqui. 3 segundos. Ou. Esse também é bom. Pra você ficar mais tempo. Andando. Entendeu. Na hora dos. Elite. Vale a pena. Bom. Como funciona a mecânica. Tá. Seguinte. Os anéis. Tá aqui. O anel do vazio. Tá vendo. O anel do vazio. Tá muito bom. Ele veio no máximo. 300%. Ele veio com 49 de crítico. E 5,5 de chance crítico. Então tá. Joinha. Joinha. Esse aqui. Como funciona. Tá vendo. Quando estiver abaixo de 50% de vida. Sua resistência. Não. Esse aqui. Ah tá. Vamos falar das gemas. Tá. Minha gema. Tá. Seguinte. Muito elite. Com muito afixo. Então você usa essa gema esotérica. Tá. Pra poder. Se manter vivo lá. Nos afixos dos elites. Esse aqui. Vai matar o boss. Ruinos atingidos. Acho que não tem muito. Não tem uma outra melhor que essa. E você usa. Flagelos dos aprisionados. Tá. Pra poder. Fazer também essa. O Jade. Tendo isso aqui. É o seguinte. Como funciona. Você vai jogar. Quando estiver muito bobado. Pelanhado. Puff. Joga lá. Enxame de garfo em outros. Tá. Que vai estar passando. Ou ninho viu. Tá. Vai estar passando todo mundo. Então aqui. No caso. Como. Você está usando a. Vou voltar aqui pra você entender um pouquinho melhor. Aqui ó. Ninho viu. Certo. Então. Ninho viu. Já tem ó. Enxame de garfo em outros. Ganha efeito da runa. Pestilência. Então. Você não precisa usar essa runa. Pestilência. No seu Enxame de garfo em outros. Tá vendo. Que já tem lá. Então a gente vai usar isso aqui ó. Inimigos atingidos causam 25% a menos de dano. Então ela sai. Propagando. Pra todos os. Todos os monstrinhos lá. Entendeu. E te dá ainda a segurança. Bom. Como minhas gemas estão tudo aqui ó. Vou te mostrar pra você. Minhas gemas estão todas. Acima do 93. Todas elas. Então. Qualquer fenda que eu fizer aqui. Eu não vou conseguir fazer. Com o Jade 90. Não vai dar. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos tentar no 1%. Vou fazer uma fenda de 70 aqui. Só pra mostrar pra vocês. Como funciona. O. 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 Não dá nem 1%. O Jade. Tá. Vamos lá. Esse mapa é um excelente. Vou mostrar pra vocês ó. Bom. Você vem aqui ó. Tá vendo ó. Já puxei. Né. Ó lá. Tô usando aqui ó. Você viu que eu usei aqui. O Def in Ar né. Agora vou jogar ó. Joguei o Def in Ar. Ó. Agora vou jogar. Isso aqui ó. Assombração. Tá vendo. Assombração. Pode perceber que ela tá fazendo todos os bichos lá ó. Eu não tô dando nenhum dano ainda tá. Aí o Def in Ar. Que puxa isso aqui ó. Ó. Tô dando aqui. Agora vou começar a jogar. O tiro 1. Que ele. É o que vai fazer o combo do. Os elites pros bichos tomar dano. Tá vendo. Aqui ó. Tá vendo. Você percebeu que foi bem rápido né. Deixa eu ver se posso mostrar com mais calma pra vocês. Ó. Vou jogar Assombração tá. Joguei Assombração. Opa. Desculpa. Tá ruim o outro. E vai passando por todos os bichos. Aí vou jogando aqui o Assombração. Que eu tiro um. Tá vendo ó. O Def in Ar ó. Ele puxa. E mata os que estão afetados pelo Exame de Gapinhoto. E pelo Assombração ao mesmo tempo. Entendeu. Aqui aqui não vai fazer muito bem pra mostrar. Vamos pegar mais mob aqui ó. Aqui ó. Elite ó. Assombração. Tá vendo. Tava eu dando tiro um neles com mais calma. Em todos eles. Pra poder espalhar. Espalho bastante. Depois eu vim aqui ó. O Servia das Almas. Puxou. Tá vendo. Ó. Puxei o Servia das Almas ó. Puxei o Servia das Almas ó. Puxei o Servia das Almas. Ele consome o dano né. Em pouco tempo. Instantaneamente né. Porque assim. Se você jogar isso aqui ó. Pegar o Assombração. Isso aqui ó. Você vai perceber que eles vão tá. Tô morrendo ó. Pode perceber ó. Eles tão morrendo lá. Puxar um pouquinho pouquinho. Puxou o Defingar ó. Puxou o Defingar. Puff. Tá vendo. Suguei ó. Deu o dano dele instantâneo ó. Quer ver ó. Ó. Aqui ó. Vou parar ó. Vou dar isso aqui ó. Puxei ó. Puff. Você viu que ele morreu tudo esse bolinho aqui? Por que? Porque o Servia das Almas te dá esse. Esse tributo né. Eu não vou apertando isso aqui ó. Opa. Defingar. Agora eu vim aqui no meio deles ó. Puxei ó. E praticamente eles morreram quase tudo junto, e aí se você combar com a convenção dos elementos, né? Só que aí é difícil você estar jogando e pensar que são aqui embaixo, né? Isso aqui, ó. Convenção, né? Qual convenção? Veneno. Agora sim, ó. Tudo de um dano, ó. É mais ou menos isso. É que tá um pouco difícil de explicar jogando com Jade, que Jade é meio... Olha lá, faço assombração novo. Assombração, tá? Opa, desculpa. Espalhou, agora eu jogo assombração em um, em um, em um. Eu vou vir aqui, ó. Até o piranhado eu vou juntar neles. E vou vir aqui, ó. Puxei, ó. Rapidinho isso aqui, ó. Eu acho que não tem muito segredo, pessoal. É bem simples, ó. Agora eu vou fazer bem rápido. Que aí já vai, já vai... questão de prática, né? Eu tô dando aqui definhar, precisava horrenda, definhar de novo. Tá vendo? Não vou fazer bem rápido, sabe? É muito easy fazer com a... com Jade. Eu acho que uma... se eu tiver com bastante Paragon, eu acho que dá pra fazer uma noventinha com ele, tá bem? E assim, caçadinha, eu já fiz com Jade, eu gostei. Ele é bem rápido, entendeu? Porque você tem lá... como o Jade tem todas as runas, você praticamente tem uma velocidade muito rápida, entendeu? E aí você pode usar o Cizão, o Cizão lá. Que ele vai deixar 100% de velocidade. Aí, bichinho, é o poder da velocidade aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Vem aqui, ó. Fechou e vem embora. Os ataques não falham. Tô pegando os mapinhas bons, né? Esse aqui eu não gosto de mapinhas, mas... Eu gosto aqui. Nós somos elixos só pra poder ir mais rápido aqui. Ó, aqui é a mesma coisa. Passando veneno pra todo mundo. Só pode ver que eu vou jogando ali, ó. E você vai andando, ó. Vou jogando pra todos eles, tá vendo? Aí você vai só jogando assombração. Depois junta um pouquinho aqui e vem, ó. O dano deles todos, ó. Aí você pode pegar o óculos assim, ó. O óculos, tá? E vou te mostrar que eu pus um seguidor com o anel do óculos, tá? Porque assim, ele vai trocando também pra mim. E aí você dando definhar aqui, ó. Dentro do óculos, é excelente. E eu gostei dos carranquinhos aqui, tá? Ó, seguidor, tá? Eu coloquei isso aqui, ó. Esse como? Anel do óculos, certo? Aí esse escudo. Porque é o seguinte... Ninguém faz cóssega nesse bicho, esse bicho. Gosto dessa arminha aqui. Que ele vai deixar os inimigos com 10% Com... 10% abaixo de vida e congela, né? Esse aqui pra dar um pouquinho mais de... Esse amuleto que cai ali no... Na caixinha. Do ato... 4? Não, do ato 3. Desculpa. E você usa esse aqui, ó. Alari Idri. 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 Tá vendo? Dano elétrico tem a chance de atordoar os inimigos. Aí você pega aqui essa arma, ó. E muda ela pra dano elétrico, tá? Pra combate tanto com esse... Escudo. Quanto pra esse... Anel. E não esqueci de colocar aqui, né? Se for relíquia templário, que ele não morra, né? Não é verdade. Você tá fazendo todos esses itens aí, ele... Morrer. Bom, agora eu deixo aqui... Ah! Ainda tem ainda o condutor? Ó! Bloquei, hein? Tá bom. Você quer matar nada. Pera aqui. Preciso de mais tempo. E aí você tá... Vixi, olha. Pegou ali com veneno junto com o condutor. Aí é... Deixa eu chorar. Nossa, faz um tempinho de jogar com o Jade. Como eu... Como é que o Jade... Será que o que seria? Ser bem eficaz. Tem uma resistência. Ele tem dano. E uma resistência ele seria... O outro lado que tem nada ali. Aí tu, ó. Assombração! Aí vai... Opa! O outro. O outro. Todo mundo. Aí eu vou usar esse palito galado ali. Tá vendo? E aí você... Praticamente faz a final 70 brincando. Até o 80 aqui eu vou fazer fácil, fácil. Mas vai rapidinho aqui porque... Esse aqui... Vou mostrar pra vocês que é possível... E vai um pouquinho do dedo, né? Aí o pessoal fala... Não, não. Não, não. 90, meu... Assim, todo chá... Você vai precisar treinar um pouquinho, entendeu? E aí eu já... Ah... Acho que com todos eles eu fiz... Acima do 80... Não, acho que mais já. Ó... Dentifernal eu fiz 92. Litânia eu já fiz 96. Isso. Tem das grandes, tá? Ah... Qual que foi? Aranha eu não testei. Ah, aranha eu fiz 91. Aracnia, né? Esse Jade eu não lembro qual foi a fenda que eu fiz. Confesso que eu esqueci. Mas eu acho que eu fiz já... 90, se não me engano. Agora não pode. 88 certeza, tá? O que eu fiz, porque eu lembro disso aí. Mas... 90, que eu lembro. Você viu ali, ó. Tá com veneno. Como ela puxa, ó. Desaparece o Elite, né? Isso tá na fenda leve com 70, tá? Se for fenda mais alta, vai ter um pouquinho mais de dano que vai atirando, tirando, tirando. Você vai perceber um pouquinho mais. Vamos ver, cara. Acho que eu não tenho nem um porcento de chance de ocupar minhas gemas. Aqui, ó. Fudinho, né? E você vem aqui, ó. E vai definhar e... Eu gosto de Jade. Eu acho uma build muito interessante. Ó. Achando melhor coisa do mundo. Passando, vendo pelo que é lado aí. Joga um pouco ali. Agora vem aqui, ó. De repente ele desaparece, ó. Nossa, sumiu. O legal do Jade é assim. Você tá tacando, tacando, e de repente o bichinho... Ó. Olha só ela, ó. Só bem que ela tem um milhão de vida, não é nada, né? E já, ó. Tadinha. Foi que foi. Ah, pena que hoje não tem. Ontem, ainda até ontem, tava tendo 200% de XP. Bom, aqui nem adianta ter esse, tá? Porque, ó. Zero por cento. Pensou assim o Pa com zero por cento? Seria muito hilário, né? Bem que... E bem que já falhou o Gema comigo. Com cem por cento o Pan aqui, viu? Isso é incrível, né? Bom, pessoal. Essa aqui é... Ó, deixa eu revelar os itens, né? Daqui. Ó, aqui eu fiz 92 com a outra lá. Eles resetaram... Resetaram um pouco a... O Rank. Mas ficou aqui... Pra vocês entenderem um pouco como que é a build de Jade. Falou? Até a próxima aí, galerinha. Valeu!